Ele vai deixar de ser, ele vai sempre retornar. Então era neuropsicomotor, era com doenças infecciosas, que evidentemente o carro-chefe é AIDS e era com doenças sistêmicas que tem alguma manifestação bucal. Com isso começou, cada vez mais, cada vez mais, eram cinco consultórios, o que nós tínhamos e temos de pacientes é uma coisa fantástica. Então só isso já estava para alegrar profissionalmente. A gente tem certas experiências que nós tivemos lá com pacientes que foram realmente tocantes, tocantes, de arrancar lágrimas de todo mundo. De ver mãe chorando porque o filho foi tratado e a gente ficava vendo, ah, fulano precisa de uma prótese. E aí a gente via um colega da prótese passar do lado de lá, indo para o departamento para entrar no prédio. A gente chamava, falava, olha, aqui estamos precisando, e esse colega vinha e fazia. Então foi uma experiência fantástica. E aí culminou quando nós conseguimos, por volta de 2000 e qualquer coisa, a erguer esse novo prédio que ficou. Então nós passamos de 200 metros, praticamente para quase 500 metros, com 10 consultórios e ampliando. E com a Marina tomando conta. E eu vejo isso como uma alegria muito grande e atualmente respeitada internacionalmente. Convidada para falar de AIDS e da experiência terapêutica dela com esses pacientes nos Estados Unidos. Porque eles não têm tantos pacientes como nós temos. Nós temos, a última vez que eu tinha visto aqui, tinha 2.200 e poucos pacientes. E, novamente, esses pacientes começam, terminam o tratamento e fazem todo o tratamento. Tem gente fazendo implante, inclusive. Faz todo o tratamento. Depois de seis meses, esse paciente é chamado para voltar. Depois de seis meses, é chamado e qualquer intercorrência ele volta antes. Eu acho que, para mim, eu acho que esse é o meu... Se eu tiver que escolher alguma coisa que mais tenha me realizado profissionalmente dentro da universidade, eu acho que foi o Centro de Atendimento a Pacientes Especiais. Bom, aí depois que nós tivemos essa oportunidade de... Foi fechado o negócio, a verba foi destinada aqui para a universidade e para ser aplicada na odontologia. Aí se fez a transferência da faculdade para a cidade universitária. Aqui já existia esse pavilhão, que era o pavilhão da odontopediatria. O professor de Sal já estava aqui. Os outros pavilhões mudaram lá para baixo. A clínica foi a última a sair de lá e veio para cá. Quando foi construído alguma outra coisa aqui, foi cedido o hospital que passou a ser a clínica da faculdade. Nós tivemos a oportunidade de participar também. Eu fui diretor do hospital durante a inauguração dele. O professor Sampaio, da dermatologia, era o presidente. Eu substituí o professor Arão, que o professor Arão faleceu. Eu substituí na direção do hospital. Foi interessante viver essa fundação, mais essa coisa do hospital. Todo o material, o material ficava inflados aqui fora. Não sei se você se lembra disso. Barracões de lona, eram barracões de lona, inflados. E aí ficava todo o material guardado enquanto se terminava o hospital. O hospital, como todo hospital dentro de universidade, ele consome muita verba. E ele tem um detalhe muito interessante, que ele pode chantagear. Porque qualquer coisa que a direção do hospital vá à administração e diga, eu preciso de mais dinheiro, fala, não, mas já te dei tanto dinheiro, não tenho dinheiro. Fala, bom, o que eu vou falar para os meus pacientes? Vou deixar os meus pacientes morrerem? Então, essa é uma coisa muito importante. Isso se vive, e eu continuo vivendo a experiência no sentido dos hospitais. Me lembro que a verba do hospital, quando começou, era 600, que era alguma coisa, não me lembro a moeda. Mas desses 600, praticamente, mais de 500 seriam gastos só na refrigeração, no ar-condicionado. Porque, como você vê, o hospital não tem janela, né? As janelas são cerradas. Então, a ventilação tem que ser artificial. O dinheiro mal dava para pagar isso. E tinha que fazer o resto do hospital. E aí se fez a clínica. E a clínica tem a sua história, né? Quase 2 mil metros quadrados lá dentro. E todo mundo querendo esses 2 mil metros quadrados. E querendo, e querendo. E a gente levando, levando, levando. E foi bom. Até que nós construímos a nossa aí, né? Que eu acho que está muito boa, né? Além de bem adequada, está bonita. Quer dizer, dá gosto o aluno quando entra para trabalhar, sente vontade, né? Não é um local ruim para trabalho. Então, tudo isso a gente conseguiu. Mas eu tenho saudades ainda dos pavilhões. Eu passo, às vezes, lá embaixo e me lembro do pavilhão. A ideia dos pavilhões, do reitor, era a seguinte. Quando vocês deixarem o pavilhão, o pavilhão será imediatamente derrubado. Isso não se consolidou. Os pavilhões continuam sendo usados. Agora, é só imaginar aqui. O que vocês têm aqui, cada um dos departamentos em área. Nós tínhamos, nós somos uma disciplina, disciplina de patologia. Nós tínhamos um espaço nosso de 900 metros quadrados. Aqui tinha sala de aula, tinha anfiteatro, tinha laboratórios, tinha tudo. E 900 metros quadrados. Eu acredito que esse pavilhão aqui não tenha 900 metros quadrados, né? Porque 900 metros são 15 por 60 é que aqueles barracões têm, né? Então, eu sinto saudades dessa época, né? Pelo espaço era uma coisa que aqui falta e lá era bastante abundante. A respeito de alunos, de estudantes. Então, nós temos um curso de graduação e um curso de pós-graduação. Eu acho que graduação, de uma maneira geral, isso vou ser extremamente criticado, se quiser depois corte, mas pouco mudou do currículo de 50 anos atrás. Ele foi atualizado tecnicamente, sem dúvida nenhuma, tá? Mas as disciplinas continuam as mesmas, tá certo? E cada vez que a gente falava aqui alguma coisa, se não, nós precisamos modificar, modificar, todo mundo concordava e a primeira exigência é que mudasse as outras, não a dele. Então, nunca se conseguiu fazer nada. Então, eu acho que isso é de uma importância fundamental. Eu acho que não dá mais para escapar. Quantas disciplinas de implante se tem aqui? Quantas disciplinas de laser, graduação, se tem aqui? Quantas disciplinas de célula-tronco se tem aqui? A célula-tronco que se fala no mundo é de poupa dental. O que os alunos são informados aqui a esse respeito? Então, eu acho que alguma coisa precisava ser feita. O que? Não sei, tá certo? E, provavelmente, se eu fosse o responsável para fazer, também não saberia o que fazer. Mas o que precisa, é preciso. E aí vem a pós-graduação. A pós-graduação começou nos anos 70. E ela, aqui na faculdade de 72, se não me falha a memória, e ela se cristalizou, se realizou graças ao Tadashi Tamaki. Tadashi Tamaki, com a sua fleuma nipúnica, cansou de ouvir não, pelo pró-reitor de pós-graduação lá embaixo, cada vez que ele levava um programa, olha, então assim, 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 assim. Não, não está bom. Ele voltava, fazia tudo de novo, ia sozinho. Ninguém mais, até que ele conseguiu. Então, eu acho que a César, o que é de César? Eu acho que a pós-graduação aqui, o seu início, ela é devida à persistência, à insistência e à capacidade, sem dúvida nenhuma, do professor Tadashi Tamaki. E aí se desenvolveram todas as disciplinas. O que eu acho, e aí foi uma experiência que eu tenho, inclusive, de trato com um aluno, que ainda continua exatamente na pós-graduação, em que o aluno, muitas vezes, não sabe bem o que ele quer com aquilo que ele está fazendo. Um mestrado, um doutorado, a ideia fundamental é o seguinte, olha, eu me formo, mas eu não sei muito bem as coisas, então eu vou fazer um mestrado para aprimorar aqueles assuntos que eu quero fazer depois na clínica, etc. e depois, uma sequência natural. Depois que eu faço o mestrado, aí eu coroio todos os meus conhecimentos da clínica sobre um doutorado. Na realidade, não é esse o enfoque. Esse que é o grande problema e que frustra o aluno. Assim como você tem aluno que vem em busca da bolsa para ter uma subsistência, também tem outros que vêm buscando uma coisa e que chegam e falam, mas não é nada aquilo, imagina, eu queria fazer qualquer, sei lá, endodontia, dentista, e chego lá, não tem nada disso. Mas não é para ter. Não é o objetivo do curso, está certo? Para isso veio o mestrado profissional. O mestrado profissional cobre exatamente essa lacuna em que ele procura ministrar os tópicos até pontuais para melhora profissional, para ele aplicar aquele conhecimento na clínica. Aí vem toda a problemática, mestrado profissional dentro da universidade, não pode cobrar, cobra, e aí então ficou insolúvel, não dá mais para resolver. Ficou ecológico, não pode tirar essa árvore porque não permite. Mas precisava construir esse viaduto. Não, não, não. O mestrado profissional é a mesma coisa. Ele atenderia, eu acho que 90% dos alunos que buscam exatamente a melhora para atuar profissionalmente. Eu acho o seguinte, fundações, tópico de discussão, mas elas são necessárias, elas vieram exatamente para resolver um problema burocrático. Elas têm condições muito mais de agilizar, uma série de coisas. Ah, compra mais... Não é só compra, a agilização do monstro burocrático. Essa é a finalidade. Mas sempre que se faz uma coisa, tem as pessoas que descobrem atalhos para distorcer aquilo que tem uma boa intenção. Quando começou, não, agora nós vamos fazer licitação, tudo agora é pregão, que não tem problema, isso era teoricamente, porque agora se juntam três, quatro empresas e entram na licitação já todas combinadas. Então, é difícil resolver isso. Mas eu acho que as fundações são necessárias, seguindo a legislação, fazendo o que tem que se fazer. Agora estão fora do campo, da universidade, a nossa, inclusive, está fora, e tem a sua objetiva, tem a sua finalidade. Inclusive, isso é o ponto de vista da própria faculdade. Então, a fundação, o início dela, e, veja como eu sou antigo, eu vi a fundação, ela tem um objetivo, o objetivo, qual é que é? Atender a faculdade. A faculdade vai sempre continuar e a fundação, se a faculdade assim desejar, termina. É só uma reunião da congregação e fecha a porta da fundação. Então, eu acho isso importante. Não só do ponto de vista de ameaça, não é isso, mas para que se entenda bem que a fundação existe em função da faculdade. Ela está para prestar a maior ajuda possível à faculdade. Esse é o norte que a gente não deve perder. Às vezes, estamos escorregadas, mas é esse que tem que se manter. Agora, essa problemática toda que existe, cursos, como é o caso do mestrado profissional, é pago, não é pago? Ah, não, pode fazer o seguinte. Existem diversos mestrados profissionais em universidades federais. E aqui, na própria estadual também, existe mestrado profissional. Não vamos mencionar, mas existe. Mas o que se faz? Bom, então, o que faz é que uma necessidade pontual de um determinado tópico então a firma X ou Y, estou vendo o nome de firma ali, cacifa um dinheiro para esse curso se realizar e aí está tudo muito bem. Então, o enfoque do mestrado profissional é que o aluno não pode pagar o ensino. O ensino na universidade pública tem que ser gratuito. Esse é o enfoque. Eu acho que sim, deve ser gratuito. Em contrapartida, também gratuito, ele devia servir um tempo X para restituir aquele, retribuir à população aquilo que a população pagou para ele ter seu ponto de vista de ensino e seu ponto de vista de profissão. Seria uma coisa interessante. Aí valia. Aí eu estou plenamente de acordo. Mas é um assunto, uma discussão muito grande. Existem prós e contras, os dois estão certos, então é difícil chegar a alguma conclusão. Lembrando da minha turma, da turma de colegas, já tivemos diversos que ficaram aqui. O professor Muenche é um deles, a professora Vera, outra, o Carlos Gregory, o Roberto Sarien, da Apério, o Zé Carlos Carvalho, da Apério, quem mais? Eu vou me lembrar de mais algo, mas nós tivemos diversos que ficaram aqui na faculdade. Deve estar faltando algum que eu não estou me recordando. O seu ponto de vista do departamento, o departamento foi uma experiência. É o departamento maior da faculdade, o seu ponto de vista de disciplinas. Se contar a seca disciplina, sem ter essa um A, um B, e tal, são seis disciplinas, mas são disciplinas muito heterogêneas. Você tem disciplinas clínicas, como a clínica integrada, você tem disciplinas de laboratório, a patologia, tem a periodontia, a radiologia, a semiologia, então, é difícil coordenar esse contexto. Mas sempre, o departamento, de uma maneira geral, sempre viveu em paz nesse sentido. Ele começou com o mando do professor Arão, que foi, inclusive, o responsável pela construção, agora estou me recordando bem disso, de todo o prédio. Então, eu acho que o departamento se desenvolveu bem. Responde às necessidades da faculdade dentro daquilo que ela está pedindo. Eu acho que poderia se modernizar também. Nós tentamos fazer isso fazendo um peão que seria a clínica integrada, desde que o objetivo maior da faculdade é formar cirurgiões dentistas, nada melhor que nós termos uma clínica integrada, onde se faz a clínica, que essa clínica funcionasse como um peão e as nossas disciplinas atendessem às necessidades da clínica integrada. Então, deixava de existir um período X para a patologia geral, para a patologia bucal, para a sêmio, para a pele, etc. também foi uma ideia boa, mas, como as outras, elas naufragaram, não seguiram. Vai por aí a história do implante dentro da faculdade, continua a problemática, cirurgia, periodontia e prótese, as três são interessadas. Uma vez, nós conseguimos que os três responsáveis pelas três áreas se reunissem para resolver, eles estão em reunião até hoje. eu acho importante para os alunos, sob o ponto de vista de uma carreira universitária ou de um aprendizado melhor, é a iniciação científica. Iniciação científica é a coisa mais importante que existe sob o ponto de vista de uma carreira universitária e para uma melhora do desempenho profissional. Os americanos que são loucos para fazer contas e explicar por gráficos e estatísticas as coisas, eles chegaram à conclusão, por exemplo, e eu recebo isso mensalmente, os avisos dizendo, olha, o seu currículo tem até o período tal para fazer tantos pontos, senão você não está sendo atualizado e a ideia básica é o seguinte, se você se formar hoje e passar cinco anos sem fazer nenhum curso, não precisa ser especialização, pode ser uma atualização qualquer, seu curso zerou, não adiantou nada o seu curso, porque cinco anos foram suficientes para ter o desaprendizado geral. Então, eles têm N cursos em todas as áreas, em todas as disciplinas, então, espera-se que o profissional faça por ano três, quatro, cinco pontos, eles falam, só isso só, mas só que você faz um teste, faz não sei o que, vale 0,25, você faz não sei o que lá, vale 0,15, então, para chegar aos pontos, isso custa. E isso é feito, não faça tal curso, não, tem que fazer, porque senão o negócio zera, eu acho isso importante. e dentro desse contexto está aí a iniciação científica, não é só para fazer mestrado, para fazer doutorado, nós tivemos época aqui de termos diversos alunos com iniciação científica e eles depois não seguiram a carreira universitária, mas são excelentes profissionais, então, a iniciação científica atende essa finalidade também. E, do seu ponto de vista de carreira docente, ela é fundamental, ela é fundamental, tanto que, veja, as próprias agências de fomento prestigiam isso, quando alguém pede uma bolsa de mestrado, uma bolsa de doutorado, se aquele solicitante tiver feito uma iniciação científica, ele tem uma preferência, porque está se mostrando que, olha, ele está envolvido com o processo. E nada melhor que uma iniciação científica para você pegar para fazer um curso de mestrado, porque ele já viu aquele ano, aqueles dois anos que ele passou fazendo, seguindo, vou pensar especificamente na nossa disciplina, patologia, já no laboratório trabalhando, então, isso facilita demais. Nós tivemos o privilégio de ter diversas iniciações científicas que começaram a fazer o mestrado, mas eles estavam com um desempenho tão bom com a iniciação científica que esse mestrado não se justificaria e nós passamos para o doutorado direto. Então, até nesse aspecto. Então, do seu ponto de vista de aviso àqueles interessados numa carreira docente ou, então, numa melhora profissional, faça uma iniciação científica. Ela será sempre bem vista e vai refletir numa melhora impressionante do currículo. você quer ver uma coisa fundamental para alunos se interessar? É evidente que tem aqueles que não se interessam. Isso é para o aluno se interessar. Eu estou numa universidade, num centro, em que, desde o primeiro dia de aula, toda semana, os alunos são pegos por peruas, está certo, são levados a centro da UBA, da UBAs, básica de saúde, UBS, para ver, atender, para começar a atender e sempre tem naquela turma quatro, cinco, dez, que vem com perguntas, mas o que era aquilo? Por que fez aquilo? Então, está atendendo a finalidade. Então, eu acho isso, acho que a gente tem que colocar o aluno frente à realidade e vendo o que ele precisa aprender para atender aquilo. Agora, o quanto o profissional precisa saber, tem umas historinhas interessantes, então, para terminar, se discutia, não, mas eu acho que o dentista não precisa saber isso, o dentista não precisa saber aquilo, discutia até, dentista não precisaria, usar nem luva, tem umas coisas que não dá nem mais para discutir, mas em todo caso eu entrei nela e falei, olha, você tem razão, viu, você me faz um favor, quando se você ou algum parente seu, mamãe, papai, um parente seu, fosse operado pelo professor Adib Jatene, pede para ele não usar luva, porque não tem necessidade, está certo? então, o que que o aluno deve saber, o que o profissional deve saber, deve saber responder a necessidade do paciente, é esse o fundamento, porque o paciente espera dele alguma coisa, está certo? O paciente vai para tratar, sei lá, precisa fazer um implante, precisa fazer uma dentisteria, não sei se o termo continua esse, uma dentisteria qualquer, está tudo ótimo, só que você esqueceu de ver que ele tem uma lesão na borda da língua, que precisa ser tratada, não, mas isso não interessa, porque o meu assunto não é, é a sua responsabilidade, é sua responsabilidade, e o paciente tem direito a isso, então, o quanto você deve conhecer, o quanto o paciente necessita de você, é esse, eu acho que é o esquema básico, não vou ser nem generalista, nem, né, fazer as coisas, mas é a resposta ao paciente. Eu fui da turma de 1954, me formei em 57, foram três anos, era ainda um grupo de três anos, e daí em diante começou a luta dentro da Universidade de São Paulo. Eu fiquei direto dentro da patologia, como auxiliar, não contratado, mas fiquei como auxiliar, aí foi 59, foi 60, eu fui nomeado, se não me falha a memória, em 62, ou coisa que valha, e aí começou a carreira universitária, eu praticamente não tive nenhuma atividade profissional fora da universidade, comecei na faculdade de farmácia, como professor de hematologia. Havia a faculdade naquele tempo, era farmácia e odontologia, e havia uma associação, certas disciplinas eram dadas em conjunto, especificamente essa de hematologia, ela cobria tanto a parte da farmácia como a parte da odontologia. e eu comecei como professor da farmácia, o professor responsável era o Domenico Barbieri. E fomos. 69, 70, 68, eu fui embora para os Estados Unidos, fiquei lá fazendo o Master com o professor Schaefer, dois, três anos, quando voltei dos Estados Unidos, em 72, foi reconhecido, não havia ainda curso específico de pós-graduação. Então, o meu título foi reconhecido como equivalente ao título de doutor, o relator foi até o professor Wilson da Silva Sassos, e aí continuou a carreira, fiz livre-docência, fiz professor associado, naquele tempo adjunto, e fiz professor titular. Sob o ponto de vista de carreira universitária, eu fui representante de livre-docente, eu fui chefe de departamento, presidente de comissão de pesquisa, comissão de pós-graduação, fui vice-diretor, diretor então, professor Miyak-Saw, fui vice-presidente da CERT, a chamada comissão maldita da universidade, e como diretor me aposentei em 2005. Hoje ainda estou muito feliz porque eu continuo estudando, porque eu ainda continuo achando que eu não sei nada. E naquele tempo é a mesma coisa, participando desde como aluno, da disciplina, depois como voluntário da disciplina, seguindo o curso. Então, é um uma continuidade, né, daquilo que se quer na vida. O que queria o quê? Queria continuar estudando, queria aprender um pouco de patologia e essa foi a busca constante. Eu acho que continua até hoje nesse sentido. Eu acredito que, seu ponto de vista de carreira universitária, eu acho que a pessoa deve estar consciente realmente do que ela quer. Existe uma uma parte econômica que, sem dúvida, todo mundo tem que comer e dormir em algum lugar. Então, existe um um fator econômico que precisa ser contemplado também. E, como não pode fugir a regra, nós continuamos achando que ganhamos pouco. A gente podia ganhar muito mais, mas nem sempre é possível aquilo que a gente quer. Agora, seu ponto de vista do aprender, do estudar, isso que eu acho o mais importante dentro da carreira universitária. Isso depende exclusivamente de você, de você buscar conhecimento, de você buscar a progressão na carreira dentro do, alavancando com conhecimento. Não politicamente, porque é amigo de fulano ou ciclano, então vai ser isso ou aquilo. Não, tem que ser aquilo que você é através do seu esforço, através do seu conhecimento, e você precisa se firmar e ser respeitado. Se você consegue isso, eu acho que é a realização. E, modestamente, eu acho que eu consegui exatamente isso. Eu sou realizado porque eu tenho e continuo tendo e fazendo aquilo que eu tenho vontade de fazer. Eu acho que, dentro da carreira universitária, sempre tem aqueles momentos que você quer ou você ri e aqueles momentos em que você chora. Aquilo que você planejou como sendo uma coisa fantástica, ia ser muito bom para a disciplina e você realmente não consegue. Mas, a par disso, tudo bem. Eu acho que, se eu tivesse que dar algum conselho e não devo dar, isso é clássico, mas eu acho o seguinte, você tem que sempre perguntar para, quando alguém lhe pede alguma coisa, e na condição de diretor a gente escuta bastante isso, o que que isso que você está pedindo é bom para a faculdade? O que que isso que você está pedindo é bom para o seu departamento? E, em terceiro lugar, o que pode ser bom para você? Mas, se não for bom para a faculdade, em primeiro lugar, está liquidado o assunto. E, exatamente, o que a gente vê, isso é próprio da natureza humana, eu não fujo a essa regra, é que, primeiro, vem o que é bom para mim. Dentro da universidade, dentro da carreira de universidade, especificamente como diretor, eu continuo mantendo uma ideia básica. Eu acho que, diretor, não tem esse diretor, esse diretor, esse diretor, quer dizer, esse foi melhor que esse, isso é uma continuidade, os momentos são completamente diferentes, o que pode ser muito fácil para um fazer agora, era impossível para outro fazer igual naquele tempo. Então, na realidade, você tem dentro do correr dos anos, na direção da faculdade, uma continuidade, quer queira, quer não queira, ninguém faz uma interrupção, ninguém corta. Uns conseguem mais do que outros, por quê? porque o momento era propício a isso. Não havia crise, havia mais dinheiro, era amigo do reitor, então, todas essas coisas contam, não tem o que fazer. Mas eu continuo insistindo nesse aspecto. Eu nunca vou buscar o melhor diretor, eu acho que todos foram importantes, todos são importantes, e é uma sequência de condições que permitiram fazer ou não fazer, porque é evidente que todos eles, e estou incluído nisso, querem o melhor para a escola, querem fazer o que for o mais positivo possível e imaginável. Eu me lembro da faculdade, ainda do tempo da Três Rios, quando foi vendida a Três Rios, os números, eu não sei nem a moeda mais quanto é, mas era alguma coisa como 4 milhões ou 4 mil, qualquer coisa de 4. Atualmente, sei lá, alguma coisa em torno de 4 milhões, deveria receber essa quantia. e nós corremos para fazer isso, estava chegando ao fim do exercício fiscal e o professor de Sal, era o diretor, nós estávamos correndo e feito louco para conseguir esse dinheiro, para quando mudasse para cá, ter uma verba para poder acionar, para poder trazer a faculdade para cá. Nós tivemos uma oportunidade interessante, de ir ao Palácio do Governo, que o secretário da Fazenda era o doutor José Serra, hoje governador do Estado. E ele nos recebeu, sisudo, como sempre, e disse, olha, hoje fecha o exercício fiscal, se vocês não conseguirem esse papel, precisava um papel da reitoria assinado para fechar o negócio, pode desistir porque não vai conseguir e eu duvido que vocês consigam isso. Me lembro que nós saímos lá do Palácio do Governo, fomos para a reitoria, eu tive a oportunidade de redigir o que ele havia pedido e falei para o reitor Hélio Guerra Vieira, falei, professor, olha aqui, ele está pedindo isso e isso assim. Ele falou, você já fez, então daqui eu assino. Ele assinou o que eu tinha feito e nós voltamos correndo para o Palácio e eu tive o prazer de entregar a ele o papel. Ele falou, muito bem, vocês conseguiram, então está bom. Muito bonzinho. Mas esse foi um dos episódios da faculdade. Quando mudou para cá, nossa, tivemos muita coisa que foi acertada e depois quando mudamos lá de baixo para cá foi outra luta. eu era vice-diretor naquela época, eu guiava a perua da faculdade transportando coisa, não da minha disciplina, de outros departamentos e poucas pessoas desses departamentos sabem disso, mas eu tive esse prazer. E as coisas se sucedem, umas mais interessantes, menos interessantes. A CERT foi uma experiência muito importante para conhecer em profundidade a faculdade, a universidade, não só a faculdade. Mas de tudo, 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 se eu tivesse que, conforme você perguntou, que apontar alguma coisa que tivesse, que eu gostaria de destacar, eu iria destacar o CAP, o Centro de Atendimento a Pacientes Especiais. Eu tive a oportunidade quando recebi o título de professor emérito de comentar que quando eu chegasse ao céu, pretensão minha, alguém ia me perguntar São Pedro ou Jesus Cristo, quem que é você? E eu diria eu consegui fazer o CAP. Pode entrar. Porque realmente foi talvez a experiência mais marcante que eu tive. Se eu puder contar um pedacinho, década de 80, 81, 82, era o tempo que começou a AIDS aqui no mundo inteiro. E aí começaram a aparecer pacientes aqui que a gente atendia no hospital universitário. Até se rotular a AIDS de uma doença que envolvia em especial, mas não exclusivamente, homossexuais. então havia uma seleção por parte do corpo de atendimento, docentes e alunos, de que imaginando que aquele paciente fosse um homossexual, se não queria atender. Bom, isso foi aumentando, nós fizemos uma campanha muito grande na universidade, distribuindo palestras em toda a universidade a respeito da AIDS. me lembro que uma das palestras que eu fui fazer foi lá na faculdade de Direito, outra palestra que eu fui fazer, escola de comunidade na ECA. Então foi um bom aprendizado. Coisas interessantes, tem mais a que foge ao escopo agora. Mas, e era o o o o reitor, o professor José Gondemberg. E nós tínhamos acesso a ele, cada vez que nós íamos falar com ele, ele estava sentado na frente do computador e a escola já estava no computador dele. E ele começava dizendo, bom, já dei isso, 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 isso para vocês, tanto dinheiro, tanto dinheiro, agora o que é que vocês querem? E naturalmente, a gente dizia, não, não queríamos nada, só queríamos dizer um bom dia ou boa tarde. Mas, de qualquer maneira, nós fomos falar com ele a respeito do, o Içal e eu, a respeito de uma necessidade que a gente tinha de tomar uma posição frente a essa problemática que nós tínhamos dos pacientes com AIDS. Nós tínhamos algum contato com a Secretaria de Saúde que estava envolvido também na programação feita dentro da universidade e ele encampou a ideia. Ele falou, não, isso tem que ser mesmo. Ele era e é uma pessoa de uma mente extremamente ampla, aberta e aceita bem as colocações e ele foi convencido disso e ele falou, então, nós precisamos construir alguma coisa assim. E isso foi feito e nós tentamos conseguir uma verba do governo e da prefeitura, isso se arrastava e não vinha, não vinha, aí eu tinha o contato lá, fui falar com ele, professor, ainda não saiu da verba, não saiu ainda não, então, não precisamos de ninguém, nós vamos fazer, acabou e está aqui, manda fazer esse negócio. E nós começamos aqui no subsolo, na frente daquele prédio, abaixo do, onde é hoje o setor de aprendizado, onde tem os manequins, laboratório, são dois, então, era o de baixo. tinha as estacas todas, e o engenheiro falou, bom, nós podemos cavar aqui e conseguir aqui um espaço, isso depois foi feito até nos outros, eu acho que materiais tem uma coisa embaixo também, então, foi feito, então, foi uma ideia boa, foi legal, e aqui se fez aproximadamente 200 metros quadrados de uma clínica para atendimento, e nós passamos a atender pacientes com neuropsicomotor, que continua até hoje, no final do segundo ano, nós já tínhamos mais de 2 mil pacientes catalogados e sendo atendidos, uma vez paciente do CAP, e essa é a ideia básica, não é?